Seu Cristo Folletti, representando aqui todos os idosos, pode falar um pouquinho aí sobre a vacina, seu Cristo, nesse momento? Eu vim para cá ansioso, estava numa espera ansiosa, desesperado pela vacina. A única solução, o único meio no planeta de evitar o contágio da vírus é a vacina. É a única barreira que eles têm. Do contrário, esse vírus acaba com a humanidade. Infelizmente, hoje eu tomo minha vacina, eu pego uma carta de euforia, euforia, de libertação. Se bem que eu preciso tomar a próxima. Depois da próxima, 15, 20 dias, eu estarei totalmente liberto dessa praga, dessa desgraça, dessa ruína, dessa infelicidade. E eu ando numa aflição tão grande, que desde março, eu tenho passagem de orião para Ceará, para Pernambuco, para a Amazônia, para Manaus, e eu não vou estar lá congelado. Tenho que ficar tocado dentro de casa e funcionando. Esse vírus, a única maneira de contagiar, passar para outro, é o encontro de duas pessoas. Se nós fizermos distanciamento, atendêssemos a ciência médica, a recomendação dos médicos, esse vírus teria cessado já, porque ele não anda mais que um metro e meio no ar. E eu vejo gente na cidade de Máscara, a cidade vazia, a rua vazia, com esse vento, com esse ar maravilhoso, com esse ar que começa lá no meio do mar, milhares de quilômetros, atravessa as matas definitivas, se purifica, deixa só o sujo, maresia, diodo, e se completa de oxigênio, e nós respiramos esse oxigênio. Se nós mantivermos a distância, esse vento, esse ar que tem aqui em cima, entra para a nossa janela, ele não traz vírus. O vírus só se contagia pelo contato. E as pessoas são estúpidas, não querem admitir isso. Eu acho que todos devem me respeitar, porque pegam o vírus, pegam com orgulha, por merecer, faz até a impressão que vão buscar o vírus. Então, vamos fazer a distanciamento, eu tirei a máscara agora para poder falar para o contrário. Se eu não tirar a máscara, eu não consigo falar. Certo. Mas eu nunca ando sem máscara. Bom, então eu recomendo que o mais afoito, aquele que ainda que crie milagres, que se Deus fez milagres, ele fez o milagre fazendo a ciência, de maneira que essa ciência evita que a humanidade toda se contagie. Então, ele não precisa mais ficar curando um por um aqui, e seria um Deus idiota, preocupado, deixa a ciência para fazer o atacado. É essa a visão que eu tenho. Se tiver errado, me corrija. Obrigado, Sr. Cristo. Pronto, já foi, Sr. Cristo. Aí, ó. Obrigado? É, ué. Eu sou covarde, eu sinto dor de mal. É isso. Olha que perícia, Tchê. Não é? Então, o que é que você quer? E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL